E aí galera do canal, beleza? Gente, já deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva, beleza? Curte aqui ó, a página do pessoal que tá aqui na descrição e bora lá. Bom, hoje a gente tá aqui na DMT, tamo aqui com o meu parceiro Guga. E aí, tranquilo? Cegado. Cegado. A gente vai trocar uma ideia aqui, rapidinho, sobre coroa, cara. O projeto aqui da coroa 30 pra pop já tá ficando pronto, né? Semana que vem já vai ter vídeo dela aí, com todos os testes e tudo mais. Mas como eu sei que vocês estão curiosos aí e tudo mais, eu trouxe aqui pra vocês os outros modelos. De que moto é esse modelo aqui, Guga? H-R3 e aquele ali. MT-03, né? Aham. E essa é em alumínio, Guga 70756, aeronáutica. E esse aqui de aço carbono 1045. Essa é pra Twister CD300 no passo 428. Essa aqui que faz a correr mais, né? O passo menor, ele... Isso, a moto fica mais livre, a corrente mais leve e a distância de um dente no outro é mais perto. Boa! A moto fica mais livre e ela fica melhor pra competição. Então, ó, se você tiver uma Twister aí, uma CB300, preparada e quiser uma coroa de qualidade aí pra competição, ó, É só entrar em contato com o pessoal aqui. Vocês entregam, né? Entregam, Brasil inteiro. Ah, então... Brasil esporte também. Ah, isso. Sossegado, sossegado. E aqui, gente, ó, a gente tem a de alumínio. Cara, a de alumínio é muito mais leve do que a de aço, né? Muito mais leve. E mais resistente que a de aço. Mais resistente que a de aço. Então, um exemplo, se eu fizer uma... Se eu colocar na popzinha aqui, a de alumínio, a durabilidade dela vai ser maior do que a da de aço? Vai ser maior do que a da de aço. Aparentemente não é, mas é mais resistente que na composição do material dela tem até titano no meio. Boa! Aí sim, rapaz. Então, show de bola, gente. Aqui, ó, sei que tem uma R3 aí, ó. Dá um presente pra criança desse aqui pra ela andar bem, ó. Tranquilo. Bom, gente, é isso aí. Assim que o vídeo ficar pronto aí, que o vídeo não, que a coroa ficar pronta, eu vou trazer aqui, falar tudo sobre ela. Beleza? Não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e tamo junto, beleza? Guga, valeu, brigadão, tamo junto, viu? Valeu, falou!